Gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, que Deus abençoa. Saiu o resultado aqui na 36, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 8. Vamos conferir a outra aqui da linha primeiro. A estrela deu a 53, a 36, sem fazer o desdobramento, né? Que se fizer o desdobramento, aí aparece aqui, ó, igual 2 menos 6, daria 54. Aqui, a 53, aqui a 53 e a 36. Aqui também pode fazer o desdobramento. Aqui deu a 54, a 53 e a 36, deu terno. Aqui eu nem fiz a soma. Aqui deu a 45, a 53, a 53, a 55 e a 68. Se vocês contarem aqui, 6, dá 68. Eu sempre falo, conta 6, conta o 4 ou conta 5. Então, aqui deu... Só faltou aqui, ah, 36. A 36 eu não achei ela aqui, não, contando 4, 5 e 6, não. Aí, aqui no código, 3 menos 8, daria 55. A 53 estava aqui direto. A 54, 4 menos 8, daria 54. A 36, 2 menos 8, 6. 4 menos 1, seria a 36. Então, o código deu todas as dezenas. Esse código é muito bom. Precisa... Sempre daqui pra cá já revela, eu sempre falo isso, ó. Daqui pra cá revela umas 4, 5 dezenas, viu, gente? Presta atenção nele. Tem vez revela 4, tem vez a 5. A 5 estava mais afastada. Então, vamos lá pra isso aqui? E aí? Aqui tá o caracol, com a tabelinha dos números. E a soma dos números, né? E aqui está o jogo da velha com a sequência. E aqui também tá o código, viu, gente? Ó. O que vocês fazem aí, é sempre ali no final. Aparece. Ainda mais um pouquinho que dá. Esse finalzinho aí é revelador, viu? Gente, se você estiver gostando da minha tabela, não esquece de inscrever no canal, de compartilhar e deixar seu like, tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.